Nossa, acabei de fazer uma cagada Você começou o clipe falando e começando a fazer uma cagada Mas conte agora, qual foi Não, eu arrumei o carro na trade É cagada Bom, depende de quanto você tem de dinheiro Cinco mil agora Tem que arrumar o chassi na trade é um absurdo É, então, eu não sabia, quando eu apertei já tinha ido O chassi? Comei tudo O chassi? Tudo Mano, caralho Porque o resto não vale a pena É, então, o resto compensa Só que eu tava indo e falei, mano, compensa Fui clicando, tá ligado? Nem olhei o preço Aí quando eu vi o quanto sobrou, falei, puta Que cagada Chassi dá muita grana É Ah, sei lá, quatro, cinco mil É tipo isso Que eu gastei, não, mais até Porque tava danificado, né Bem danificado No total, arrumando tudo Tudo deu nove, mano Que eu gastei Então você gastou uns oito mil, cara Os oito, sete mil Porque não dá mil e pouquinho Quando você arruma tudo É, então Caralho Caralho Cagado, né Tem que fazer uma cagada de vez em quando Não posso deixar só vocês Ah, não Vou carregar essa Boeja Vou recuperar já Já viu? Não, né Tá mó solzão Tá sol Vou recuperar já Tudo aqui Tudo Tudo 1.44 com cabo branco É, eu vim aqui na trade Vou vender meus bagulho aqui Armas que eu não vou usar agora Mas eu pego de novo Boa noite Boa noite Boa noite E aí Quais as novidades Eu fiz uma cagada Qual foi a última cagada sua, né Eu? Minha cagada Última vez Faz tempo É que faz tempo que ele não joga Qual foi a última cagada você fez? Não lembro, cara A última cagada Ih, a porta tá aberta A minha foi Não foi nem ontem Foi hoje de madrugada Às 5 da manhã Cara, não lembro qual foi a última, cara Não sei se eu tava com vocês A última cagada Acho que foi na prisão Que lá que eu fui querendo entrar na Na moita com vocês lá E despertou Não, mas essa não é bem cagada A cagada que eu falo É cagada É cagada É cagada sim Ah, é muito difícil Acho que nunca fiz cagada Nesse momento Falou o senhor de todos Saberam de todos Saberam de todos Assim, não, então Uma cagada assim Aquelas cagadas Que Fiz cagada Acho que não fiz ainda não, cara Ah, tô falando Mas quer dizer Acho que fiz sim Foi naquela vez lá Lembra que eu fui Fiz ler Entendi Eu perdi o carro É que eu perdi o carro É que eu perdi o carro A cagada que eu fiz Foi quando eu perdi o carro Que eu fui virar E aí o carro bateu na Na É cagada que você arruma o carro Fiz cagada Fala Ah, eu fui virar Daí ele foi pra cerca E quando foi pra cerca Caiu com o limbo E perdi o carro Lembra daquela vez Ah, então isso é cagada Foi só isso A de madrugada minha foi Faz tempinho já Faz um mês, eu acho Um mês, dois meses Muito bom Pessoal, Slayer Consulte ele Caso queira aprender Todas as sabedoria Todos os jogos Todos os games Mas você perguntou E não quer que o cara Responde Qual a cagada Não, eu tô falando Tô tirando uma onda Mas a cagada A cagada que eu fiz É mínima Se for comparar Isso daí Se o nível de cagada É isso aí Que vocês estão falando A minha não foi cagada Também Nossa, olha onde Cagada que eu Seria grande ou pequena Se você Tivesse pouquíssimo dinheiro Só não vou lá Porque eu tô em casa Não, eu tinha Se você for comparar Com o dinheiro que vocês têm Eu tinha pouquíssimo dinheiro Eu tinha 13 mil Não, mas ao ponto De repente Ficar com menos De mil De papo ao erro Foi 50% Do meu dinheiro Pô, vocês ficam Travando toda hora O scan? Não Meu, pra mim Tá travando toda hora Tô com medo De cair pro limbo Tá De cair pro limbo Zumbi Teve Teve Update, né? Teve um pequeno Na hora que eu coloquei Pra entrar Tava Foi ontem Esse update Qual foi a cagada De seis? Não Foi ontem Eu entrei De madrô Hoje Entrei de meia-noite O meu foi ontem Hoje não mudou nada Hoje quando eu entrei Bom, só se atualizou Não, e eu desloguei Muitas vezes, né? Que eu fui em diversos Dofre Teve aquela vez Que você loga E o chão fica Sem aparecer Eu prefiro deslogar Vocês não vão falar Cagado de vocês, não? Acabei de falar, mano Gastei meu dinheiro Pra arrumar o carro Ah, tá Ele arrumou o chassi Na verdade Temos o carro A minha última Foi a de madrugada Onde eu Fiquei com hipertermia Cheguei do lado do carro Na hora que eu comecei A tirar as roupas Eu desmaiei Porque eu desmaiei Fui parar no livro Quando eu voltei Voltei dentro do carro Quando eu fui parar Empurrar o carro Como eu tava com hipertermia Perdi vida Corri Mas é Mas ele não faz você Desmaiar várias vezes? Se você não jogar o seu próprio carro Pra capotar em cima de você Faz várias vezes Na área de PVP Você empurrar seu carro Pra ele te atropelar E você morre Na área de PVP Claro E acho que eu tava com 24% Aí essa que deu merda Vou saber Ah, mas fazer grana É fácil Isso aí Grana de monstro Só achar um carro aí Você colocar um carro com motor E vai vender Aí já fez grana Cara, o pior é que é O problema pra mim Desse método É a chatice De ter que voltar a pé Tipo, ou depender de alguém É Isso aí É por causa disso Ou você acha um Ou você tem sorte De achar um carro com motor Perto da trade Aí fica fácil Mas mesmo assim Você tem o mesmo trampo De ter que voltar a pé Eu entendo É fácil mesmo Acho que eu te esqueci De te dar uma mira Lembra que você pegou As peças da AK lá Acho que tinha uma mira Que veio com ela Agradeço Foi a única coisa Que eu não vendi A AK mesmo sumiu Deve ter dado pra alguém Naquele dia lá Qual a que eu te dei? Você não me deu a AK Você me deu as coisas da AK As peças É, as peças eu guardei Mas aí quando eu cheguei Por que eu peguei as peças? Porque eu tinha achado Uma AK na prisão Aí eu acho que eu deixei Com alguém Tipo assim Peguei os loot aqui Pra não ficar só comigo E a AK deve ter ficado Com alguém Mas de boa Ela eu gosto dessa arma Tipo eu vou Vocês acharam a AK-47? Achei Você não tá na conversa não Eu tô Eu vi a AK-47 E eu só queria confirmar Foi isso que eu perguntei Pra confirmar Nossa massa 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 Trade é muito boa pra pegar Klueger Não sei o nome esquisito Dessa arma Daquela pistola Klueger Tá em alemão Kruger Ah Você acha que eu achei Uma mira que eu acho Lá no pub Ela veio pra É AK-igns Caramba Boa Não 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 é isso não Desculpa Você falou de quem é essa porra? Não sei se eu lotei hospital Mira telescópica, a Kogren oferece o... Quatro vezes, né, que é quatro vezes Mano, eu... Ela serve pra uma par de arma quando não fala, né? É, ela serve pra mais de uma Mano, entupi a mochila de metal só aqui na trade Ah, bom Você vai fazer a nível 3? Das paredes Eu acho que vou comprar um arame farpado aqui, mano É caro? Não sei, vou descobrir agora Ah, não vou não, 400 conto Gordinho aqui, não tem noção de preço não Whisky E aí, vamos achar outra roupa pra ir pra Chernobyl? Bora Tem que separar aqui, né? O que? Não vai dar as coisas, eu tô começando Ixi, não é só amanhã Ah, você quer ir lá pra pegar urânio, né? Mas eu tenho corrido às 10, não esquece, tá? Ah, sei uma bateria Quatro horas São seis e cinco Você voltou a correr? São quatro horas daqui São quatro horas daqui pras dez A cadeira da moto Achei outra Mais uma E mais uma chave Caralho, olha o tanto de chave vermelho que tá achando Uma forma que eu posso ajudar É compartilhar É compartilhar o... A tela do YouTube lá também, assim Ah, mas tem que pedir permissão pro Anderson Pra compartilhar Estão falando Não Acho que não Você vai ficar cansado? Pô, tem que pedir autorização pra ajudar o cara? Que porra é essa? Tem que pedir Eu acho que você tem que pedir É que você chegou na conversa depois do final Ah, tá bom Uau, pintei a cauda do avião Agora eu bang ela mesmo Vermelhinho? Vermelho Eu gosto muito de filmes de desenho Eu queria Só que depois chega uma parte Você começa a ver Se tivesse convivido com a minha filha Nenhum ganha de Divertidamente É comédia gostoso de assistir? Divertidamente? É Não É o que? Ele... Depende da idade que você tem Você vai entender ele de um jeito É esse que é o mais mágico dele Divertidamente Ah, tá Tem uma menininha azul Porra, eu vi essa menininha azul Um history da mulher É a menininha azul A mãe da mulher pinta a menina dessa cor Pra levar pra escola É, ela é a tristeza Tipo, cada bonequinho E a mãe Filha Quer dizer, mãe O que você fez? Eu não lembro exatamente o que ela falava Mas ela tava indignada Que tinha pintado A mãe dela tinha pintado A filha dela que azul Hahahaha Deixa eu colocar no youtube e ver isso Deixa eu colocar no youtube e ver isso Ai, cara É legal queimar uns e assistir essas porra Vou deixar esses metais lá E depois eu vou lá no aeroporto Pegar um kit de reparo que o Randy nunca acha Cara, fiquei Na última vez foi foda Ah, não Achar 3 no mesmo dia foi recorde Eu não falo nem disso Foi a questão de eu desconectar do nada Que bosta é essa Quem brinca com isso Eu vou pensar mais vezes em sair com um avião com um monte de loot Porque... Ah, mas é porque isso daí, mano Não depende de você, tá ligado? Não adianta Se eu vou falar Pô, se você for pensar bem Você quiser fazer 3 loots Se tiver com um bairro, duas Uma horinha aí pra fazer loot Se tiver sozinho com um avião Não adianta você ficar com medo do jogo, tá ligado? Não, eu tô falando assim Mas aí é que tá Ah, você não tá deixando eu terminar falando o que eu tô falando Desculpa Você pegar Vou falar assim Ah, hoje é a noite Vou estar sozinho Vou correr atrás dos loots de avião É meio perigoso Porque você vai em 4 loots 4 loots vão te requerer mais de uma hora Pelo tempo de cada um Você enche toda a sua mochila Você enche todo o avião E de repente na última Você voltando pra casa Conecta Não, mas é exatamente isso Tipo, beleza Não tava deixando você terminar de falar Mas você terminou de falar E a minha ideia continua sendo a mesma Você não pode ter medo do jogo Tipo assim, medo de jogar o jogo Senão é melhor você não ter o avião Não É melhor não ter o avião É melhor não ir fazer isso com o avião É diferente Mas aí você vai fazer o que com o avião? Tá precisando de mim aí Eu vou até aí Vai fazer um loot em outro lugar Eu vou usar para o transmato só Não vou ficar usando para correr atrás de um loot Ah, aqui Eu posso correr Eu posso correr atrás de um loot Ah, tá bom Já tá Mas agora fazer 3 loots na sequência É, eu quero falar Eu não uso Nem o carro na real Dificilmente eu vou para 3, 4 pontos Não faço isso Não fico fazendo escala não Vai e vai e descarrega Vai e vai e descarrega É, agora mesmo Era para eu ter ido lá no E o que eu posso fazer É equipar o paraquedas Assim que desconectar É só para você Apertar o mapa Para saber onde caiu Ah não Na verdade Aí eu não vou precisar Porque Paraquedas na real É só para você É só para você Evitar A queda E aí eu poderia pegar E obviamente Se cair no mar Que nem o meu Caiu em cima do mar Em uma profundidade muito grande Acho que Não teria nem condições De ir buscar É porque o avião Não necessariamente cai Exatamente aonde você relogou Está ligado? Ele vai dar uma andadinha para frente Eu sei É, aí eu não sei onde você estava Pode ser que mesmo assim Não, mas na verdade Eu estava É Aninhado com o canal Não estava cruzando o canal Não é Sim, sim E aí assim É uma infelicidade Tá ligado? Porra Não dá para Não, digo assim Não dá para você Sei lá Culpar ninguém Nem nada É uma infelicidade Aconteceu Caraca meu Ah Se eu tivesse que culpar Se a internet não fosse minha É o dono O dono do server Mas vai que acabou a luz lá Tem que culpar A dona da empresa Que acabou lá Então realmente é uma coisa Deixa a prova Eu estou me arriscando Passar por aqui cara Eu posso perder o carro E esse carro cair na água Aí fudeu Eu não sei porque que aqui não tem drop de barco cara Aqui devia ter Drop de barco Spaw de barco Põe 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 Para Alô Trade De metal Dessa vez Tem bastante carro aí né Já passou uns 10 dias Na trade do B4 Tem os carros empilhados Mas tem aqueles Amontoado de coisa Embaixo do carro amontoado Tem um Uma pilha de De entulho Vamos dizer assim E dá umas 4 também É Mas dá muita Dá tipo 10, 15 de uma vez Caraca Deu muito mesmo hein Deu muito mano Deu muito mano Uma mochila inteira Então Uma mochila inteira Cheia Caraca Vamos saber Não tinha nada Mas você viu isso Em outras trade também não Na minha mochila Eu tinha Duas plaquinhas De chumbo E uma chave de fenda O resto foi tudo metal Dá o que? Tem essa situação Em outras trade Você sabe se Tem Todas elas Toda trade Ali atrás Da mecânica Geralmente Tem os carrinhos Empilhados Aí no chão Vai ter um monte de Porque assim Também tem aquilo né Quero upar a base Falta só Metal Vai lá no ferro velho Aló pra de encher né Enche baú Enche mochila Acabou Pega todos os metal De uma vez Aliás Tá aí Uma boa ideia Acho que eu vou lá Ver se eu acho Era me farpado lá Pessoal Na cidade que eu tô aqui Sumiu os carros cara São dois São dois spawns de veículo Aqui na cidade Não tem Olhei todos os cantos ali Alguém pegou Ou não spawnou Nessa cidade? Quando você andou aí Já tinha Você já chegou a ver carro? Tinha Tinha um Laika É eu vi um Laika No estacionamento E uma Ranger dentro do Ou Alguém pegou Da garagem Aí esses dois não tão lá Naquele mesmo lugar É Cê tá ligado que os caras Tão pegando o carro sem motor Pra pôr motor na trade né Como que eles tão pegando esse carro? Ah tá colocando Roda e empurrando Coloca a roda e empurra até a trade Porque O carro do Mas é longe de cara O Espartano fez isso A Ranger do Espartano Ele falou que tava sem motor Aí ele pegou E levou até a trade Com o motor Mas eles já tão com Um ponto de fama de Esse que é o detalhe Você não precisa Você não precisa de ponto de fama Pra pôr o motor Não? O motor não Nossa agora mudou então? Eu não sabia Foi ele que me falou Ele falou Você precisa por exemplo Se você não tem o alternador E você quiser pôr o alternador Aí você precisa de ponto de fama Mas o motor não O motor é só pagar E é barato hein Deve ser uns 5 mil Ou 6 mil só Antes era 25 mil Pra colocar o motor Não é tudo isso não Quer dizer Diz ele que não né O vídeo do cara que eu vi Colocando o motor Não era caro mesmo não Era de 5 a 7,5 Aí eu não lembro qual que era o fator Que dependia lá Mas ele falou Dependia acho que era de Servidor que tinha muito player Era mais barato Servidor que tinha pouco player Era mais caro Mas era de 5 mil a 7 mil e quinhentos E não precisava Ele não conseguia Esse cara do vídeo Não conseguia pôr o alternador Ele não tinha ponto de fama Mas o motor ele conseguia Entendi Rapaz Eu sei essa personagem Com essa roupa aqui Ficou top hein Tô querendo casar com ela Os cara fala do Randy Mas tá na mesma necessidade Ah mas CV cara Não importa o que eu veja É um personagem de videogame Pô fui lá no D1 Fui lá na minha base Devia ter ido nesse drop aí Quem tá precisando de Ah não Deixa quieto Vou ficar quieto Esqueci Esses detalhes Disney Se for uma situação Não 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 Já tô quieto Já tô quieto Já entendi Se for uma coisa que é tranquila Não 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 Que nem agora Se você achar arame farpado Pega e tá com ele Eu achei Eu achei ele na cidade Arame farpado Pega bastante Dela pro Anderson Que ele vai precisar de bastante Que ele vai precisar de bastante Bati Bati Não Bati Não bati Qualquer um consegue entrar dentro da minha casa e pegar os baús né Se estiver destrancado Se estiver destrancado consegue Vamos ver Vamos ver Quer fazer grana o Anderson? Eu tô com 13 mil Eu tô com 13 mil mano Tá de boa por enquanto Cadê o outro? Se quiser ir atrás de uns cartão ou não quiser fazer nada? Eu tenho do D2 Esse mesmo De prego também vai ser útil Tem bastante Eu tenho umas também E você acha fácil Então Só de ontem De ontem pra ontem Eu peguei uns 4 kits de construção Porque vem um kitzinho né No No drop né Vem a marreta Vem não sei o que Vem o Pega o martelo E mais não sei o que Pega o martelo não Parafuso Pega Você tem a roupa de aviador Não Cara o aeroporto Eu não posso reclamar do aeroporto Porque toda vez que eu vou lá Eu não acho nem essa roupa E nem o kit Mas todas as vezes que eu estou indo lá Estou saindo no mínimo com 1, 2, 3 chavinhas vermelhas É Eu também acho bastante chavinhas aqui Ah eu fui na cidade ali Achei umas 3, 4 chavinhas vermelhas E Chavinhas vermelhas Umas garagem Não está ventando aí? Ela venta a minha draba Será que vai chover? Não sei O avião parou, desceu torto Olha lá Achei o Kit de reparo Achei um veículo Vamos ver O problema é que agora esse kit de reparo eu uso muito né velho Toda vez que eu pouso na minha base praticamente Eu achei um detector de metal É para raidar? Será? Eu acho que é mano Para você ver se tem bomba no chão Isso aí é por height Se você for lá na base do Sapê que você vai precisar Fala Sapê Cofre Se prepara hein Vai dar a sua base hein Pode colocar o que você quiser no chão Não vou falar que eu acho Ou você pode vender que ele custa uns 500 400 Eu sou Acumulador 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 cibernético Eu sou acumulador Não De casa eu não sou realmente Eu sou muito menino Se vocês verem meu quarto aqui Não Gente de roupa eu sou acumulador mais Mas aqui no Scan Eu gosto de ter tudo para entender o que tem tudo É como se você tivesse tudo né É eu acho que algumas coisas são legais de guardar no Scan mesmo Tipo o bagulho das armas lá Colecionando armas Acho legal Muito mais do que isso é só assim Tipo eu guardo coisas agora Porque passei por uns perrengues do tipo Faltou numa hora É isso Tipo assim tem coisa que eu olho e falo ah mano isso aqui Isso aqui nunca usa Aí não pega Aí quando precisa não tem É foda viu É aquela música dos assais É foda Você tá zerado de kit range? Kit de veículo? De avião? Acho que você colocou um no meu avião Não colocou nesse ultimo não Não lembro Não lembro Foi no anterior que eu perdi né Não lembro Acho que foi no anterior Foi no anterior que eu perdi Agora eu tô zerado Você tem um kit de reparo de carro aí? Tem um dois Um com 18 e um com 6 Vamos fazer um rolo aí? Vamos Mas isso aí eu acho rapidinho Isso aí você vai ali na Aqui em baixo É mais fácil de achar né Lá no Na motoca E naquele posto Apesar que eu passei no posto lá onde Tava zoado É esse de 6 aí que eu te dou um kit de reparo de avião com 7 Vamos não Vou pousar aí na sua base já Agora? Já Tô pousando Não Se não dá beleza Se não der eu vou Se ele prefere te dar depois que a gente vai se encontrar Só para não perder o pique aqui porque eu tô com uma parte de coisa no chão separando Tá bom A K98 só falta, eu já achei, só falta aquela baioneta né Uhum Dizem que aquilo ali Dizem que aquilo ali no Na kill box é a melhor coisa que tem Acho que a baioneta na K47 acho que é para o Nike se coloca Como é que é? Dizem que é a baioneta? Na kill box é a melhor coisa que tem Ah, para matar? É porque você só dá uma né Ah tá, não fica fazendo várias facadas né É, só dá uma Furo zóio Furo zóio Não importa saber A K98 A K98, ela tem a baioneta da K98 A M1 também tem Aí o que aconteceu? Eu fiz todo o loot Aí morri Na hora que eu tava indo embora eu falei Ah, vou fazer um teste Os marmalhos trancados Os marmalhos trancados debaixo daqueles 5 Abri e achei uma M16 Ah, eu tenho uma M16 Ah, eu tenho uma M16 Essa arminha é ruim pra caramba Essa M16 você tem que ficar dando crítica Não é M16, é outra lá É uma mais bonitinha que a M16 Ah, a M4 18? Uuuu, capa a A M16 Segura a M16 Uuuu, capa a M16 Segura a M16 E a M16 E a M16 O lobo tá aqui, cara. 100%. Olha, eu acho bizarro você tá no avião e você conseguir mexer tudo. Desmaiei de novo. Caralho, por que que eu desmaiei mano, comida, fome. Vocês não acham bizarro? Como? Só eu acho bizarro o fato de você tá no avião ou no carro e conseguir mexer no loot. Ah, eu acho que você fala por não tá fora do carro? É mano, teoricamente tá no porta-mala. Quem consegue mexer no porta-mala ao mesmo tempo? Ninguém. Ah, dirigindo? É. É, na vida real você não existe. Sem como. Mas é jogo, né? O Paulo tá ruim, gente. Ah, isso aí. É isso aí. Prendeu, tá vendo, Randy? O Paulo tá ruim. Tá vendo como aprende, Randy? O que? O que o Slayer falou aí? Não. Falei, quem que consegue? Ele falou, ninguém, mas é jogo, né? Ah. Tá vendo como aprende? Duas, três patadinhas o cara aprende, mano. Isso é verdade. Quanto de prego você vai precisar? Sei lá, prego eu tenho. Prega e parafuso eu tenho. Repelente, cara. Dois repelente aqui, cara. Você tá louco. Você precisa de repelente? Eu tô indo para o ferro velho. Olha, eu tô falando com o Andy e parece que... Tá falando? Você viu? O que você falou, Randy? Como é que ele vai saber com quem você tá falando? Eu tô perguntando se você tá precisando de repelente de Everdoninhos. Ah, se quiser trazer. Eu tô arrancando minha mão mesmo. Acabei de desmaiar aqui. Eu não tô sabendo de nada que ele tá falando. Cachorro latindo, desmaiando. Tá feio aí, cara. Um monte de inútil no chão. Tio Paula tá foda. Tá foda. Não. Ele não tinha upado o básico, a corrida? Ele tem que upar a resiliência, né, Anderson? Tem que upar tudo que existe. Hã? Ele tem que upar tudo que existe. Hã? Não precisa do pau que não tem. Acidente de percouço, gente. Tá ventando. Olha que da hora o vento, cara, do scan. Muito da hora. Mais uma. E no drop, vocês pegaram no drop? 6 chavinhas vermelhas? Já pegaram? Algumas vezes, não hoje. Aqui é muito metal, se quiser metal aqui é só o tempo. O problema é que eu quero o arame farpado. Será que nessas pilhas aqui eu acho? Minha pilha de entulho é o que mais tem. Faz dias que eu não venho aqui lotear nesse lugar. Achei a bolsinha da frente. Essa pistola sinalizadora, cadê as munições dela? Eu nunca achei as munições da pistola sinalizadora. Será que não é o flare que você coloca nela? É, pode ser. Não, não. Tem a munição certa. Vamos ter uma bala tipo a de 12. Achei que ia ter aqui nesses carros quebrados. Tem não. Você queria cueca, com uma pá de cueca aqui. Bom, o kit da Kill Box tem bastante, hein gente? Aí numa Kill Box, tem muita coisa. Você tá upando a demolição, Anderson? Ainda não. Ou não? Ainda não, esse ainda não. Quanto que é aquela paradinha lá? Dá pra... Dá pra craftar. É caro? Ah, dá pra craftar? Mas não é caro não. Se você quiser comprar, não é caro não. Ganha uns 2 mil, 3 mil. Óculos de motocicrista. Cara, olha que legal esse óculos de motocicrista. Vocês querem? Eu acho horroroso. Vai ter aquele legalzinho. Tipo um Ray-Ban. Olha lá, ó. Dava pra pegar esse drop aí, se vocês tivessem ido lá pegar a roupa. D0, né? Pior. Ah, mas vocês dois tem, né? Olha só, pedra. Quando você pega a roupa lá, ela tá 100%? Tá. Ó, pensei que tava menos. A diferença é que tem umas que é a roupa nova, que é a que eu peguei... Tá, amarela? É a amarela. Uhum. E tem uns bunker que é a antiga. Agora, Jesus, acho que se levar pé de cabra, vai demorar mais, vai danificar ela. Mas se pã, dá pra arrumar com a silver tape, cara. É, mas ela... Eu sei não, mano, se vai abrir. Então, dá pra arrumar com a silver tape, mas aí vai ficar aquelas coisas esquisitas, então. A roupa. Não, até aí... Vai ficar cheio de... Tipo aquela roupa, tipo roupa de costura vai ficar. Ou quando você... É aí que se dane, mano. A roupa, você usando ela inteira, você já parece o Minion. Ela não tem que ser bonita, ela tem que ser eficiente. Dá pra levar, gente. Não, sim. Vamos fazer esse teste, cara. É, leva um pra testar. Mas não demora mais? Acho que não vai ser demorado. E aí, se tiver alguém dando cover... Pensa numa viagem perdida. Ah, tinha a toolbox. Já não é mais tão perdida. Pô, tem uma porta aqui. Ah, não vou conseguir carregar essa porta. É uma porta que o carro do Duny não tem. Mas eu tô de avião, não vai dar pra carregar. Não, não é um player. Ah, o Anderson. Mas o Randy acabou de falar que tem um bagulho específico. É, não sei. Então, achei o sinalizador, né? Aí eu coloco pra colocar na arma, ele não coloca na arma. E aí, cara, a luva de borracha eu tenho, sei lá, toneladas já. Ah, tá bom. Ah, tá certo. Uma C&A. Abre uma C&A. Uma Renner. Tô com bastante roupa. Pra quem não tinha roupa, tô com uma porrada de roupa. Se eu cair e não voltar, peço ajuda de vocês virem até minha base e guardar os loot. Aqui, mapa de loot, né? Tô com uma gana. Tô com uma gana. Tem um machado diferentão aqui, chama Triners' X. Aí, Rendi, eu achei uma bengala. Quer que eu levo pra você? Eu tinha achado a muleta, ele ficou nervoso. É a muleta que eu achei. É por causa do tio Paulo, né? Eu achei uma jaqueta de bombeiro mais discreta do que a minha, a minha vermelha. Achei uma marromzinha. Ah, achei a calça dele aqui embaixo. É, por que não precisa? Eu sabia que tinha essa diferente, não. Ah, achei a calça dele aqui embaixo. Ah, achei a calça dele. Um papel de ciment. Ah, eu achei um papel de ciment. Obrigado. 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 Será que tem um peso máximo que a gente pode carregar? Posso. Eu tenho a mochila relativamente cheia, mas eu tenho slots em outros lugares. Por exemplo, eu tenho um slot no meu colete. Só estou carregando 0.2kg e ele aguenta 6kg. Tem espaço e eu não consigo colocar mais nada. Acho que era por causa do peso que você fala de cada roupa? De cada mochila? Não, eu acho que é o peso total. Nas roupas? Mas tem. O peso do colete é 6kg. Eu estou com 200g no colete. E tem espaço e ele não está deixando eu colocar mais nada lá. Será que é por causa do tamanho? Eu acho que não, porque é um espaço 4x4. Cabe normal. É um metal. Eu acho que é porque atingiu a quantidade de peso que o meu personagem consegue carregar. Ah, no total você fala. É. Entendi. Pera um pouquinho, pessoal. Pera só um minutinho. Risadinha aqui. Ah, vai. Como foi? Obrigado. Eu acho que ele está atrás da parede. Eu acho que ele está atrás da parede. Eu acho que ele está atrás da parede. Eu estava perdendo vida por hipertermia. Só vi agora. Eu desmaiei. Quando eu vi, estava com 30%. Estou com 76%. De novo, quase atravessando no caminho da sentinela. Agora estou com... Tirei as roupas e tudo. Já está diminuindo aqui. Esperar subir tudo. E aí é frio, né? Não, é hipertermia. Eu estou aqui embaixo. Só que eu estou aqui embaixo com todas as roupas que eu uso lá em cima. Não entendi. Eu estou com hipertermia aqui também, só com colete. Deve estar fazendo com mais calor do que o normal. Eu estava com 39.1. Acabou de baixar. Tirei capacete, jaqueta e aguilha. Agora eu estou com 36.1. É isso? É. O meu está com 38.1. Eu estou com 40.1. Mas como esse jogo é roubado, eu vou deixar ele no meu loot Para eu decolar Na hora que eu estiver lá em cima, que ele estiver baixado a minha temperatura, eu coloco a blusa De panela aqui, se quiser fazer um rangão aqui, é só colar Três fogão, três fogão, duas geladeiras Olha lá, agora eu estou sentindo frio Nada, agora eu coloco de novo Já era Voltar para casa, são e salvo Ah, vou passar aqui no aeroporto, já estou aqui Ah, vou passar aqui no aeroporto Nossa, falei que eu precisava de kit reparo, né De toolbox Apar agora Achei munição da É, toolbox é uma coisa que assim, eu tenho Uma quantidade relativamente boa, mas para fazer o upgrade lá eu vou precisar usar Então vai faltar, certeza Quanto mais eu achar, melhor Voltar, você me avisa e pega aqui comigo Na verdade está... Ah, deu Dá para craftar, mano, é bem de boa Se você estiver passando aqui, o armário que fica toolbox fica aberto Deixa eu pegar... Deixa eu pegar... Ah, deu Esse aeroporto aqui é a minha referência Pra saber se os carros já desespawnaram Pode dormir, Anderson Tu quer? Não Então a gente tem um alicate uma varia de peça que eu não vou conseguir carregar e não vou conseguir carregar Tá que pariu, deixa eu ver de novo Aqui faz tempo que não chove Interromperam os bagulho de salvamento lá porque tá chovendo de novo Dessa vez não tinha Deixa de reparo Eu já tava no rolê ali, já tô aqui, deixa eu aproveitar né, tô do lado do aeroporto Ali naquela casinha pode ter um arame E aí E aí E aí E aí Vambora né E aí 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 E assim ficou pronto. Pô, mandei uma mensagem lá pro Doni, velho. Ele falou comigo. Hoje? É. Mandei uma mensagem no Discord dele lá. E o carro dele tá na minha base, né mano? Eu ainda não tranquei a base por causa dele. Porra! Terminei. Terminei. Ai... Vai chuvem, o céu tá preto aí pros seus lados ainda. Pô, já várias vezes picou e nem sinal de chuva, mano. Agora tá bem preto aí, ó. Tá? Tá nublado. Não tem sol ainda. Aqui onde eu tô, tá sol e bem aí onde é o seu rolê tá... Tá com uma nuvenzinha mais pretona. Então, pra trás, assim, de frente pro canal, tá claro. Pra trás do morro tá tipo escuro, tá ligado? Tá ficando cinzão. Tá precisando da chuva, só que deve ter que colher lá as coisas rapidinho, mano. Senão ela vai tomar tudo, aquelas porra. Vai lá pegar os repelentes com slurpo. Ah, na mão sai rapidinho. E o que eu percebi é que não faz diferença na mão e na... Não, mas pegar o repelente pra ela não nascer. Não tem como. Já fiz isso, já fiz com repelente, já comprei repelente. Ela nasce mesmo assim, cara. Você coloca, passa pouquinho, só ela nasce. É porque tem um tempo de função do repelente, você viu ali? É, mas então... Não vale a pena. Gastar maior tempo jogando ele pra passar dez minutos o negócio nascer. Ó, tem duas hk. Hk? É. Parece não? Não. Deixa eu não encostar, os caras acabam. Caramba. A arma que eu falei que eu achei ontem no loot comum lá, foi a... VHS. Arma grande. Eu tenho VHS. 5-5-6. Eu tenho VHS. 5-5-6. E. Que foi a-vf? Tinha Lua! Tinha Lua! Amém. E aí, mano, pousei sem quebrar o banguela. Na verdade, da VHS, acho que eu devo ter umas três, quatro, ó. Ah, quem que é uma bicicleta? Ah, aqui é um veículo que eu não tenho, hein? Tem uma bicicleta aqui sem os rodas. Olha que bonitinha. Caralho, a bicicleta... 4,12, mano. Tava faltando na última vez que eu perdi a minha, nunca mais achei, achei agora, 4,12. Vou pegar essa bicicleta, cara, vou levar pra vocês. Vamos ver se cabe. Cabe aonde? Hum? Nenhum veículo cabe dentro de outro veículo, não. Não cabe, a bicicleta não cabe, cara. Nenhum veículo cabe dentro de outro veículo. O louco, uma bicicleta podia caber, cara, porque na vida real você leva uma bicicleta dentro do carro. Pois é. Mas é videogame, né? É, mas é jogo. Arame farpado, Anderson. Aguarde aí, todos que você puder. Já peguei. E a bicicleta é bonitinha, cara. Combina com vocês, a bicicleta. Tá aqui no coral. Será que ele quer dizer que a gente é bonitinho? Ele não dá e não sabe como. Sai fora. Tá sabendo pedir, né? Vocês entenderam o que dizer. Eu entendi exatamente o que antes falou, né? Mas como eu tô concentrado. Deixa quieto. O cara falou assim, ó. A bicicleta é a cara de vocês. É bonitinha. É. Aí, ó. Tá quieto. Não entendeu, deixa aqui. Ó. Se terem afim de fazer qualquer coisa, aí já... Ó. Nem demorou, hein? Nem demorou. Até eu me despedir. Olha onde que tá a chuva. Olha lá onde que a chuva foi, ó. Olha que brincadeira de jogo. Ah, não. Pera aí. Eu tenho que fazer mais uma coisa. Ainda bem que você falou da chuva. Ah, vomitou, filha da mãe. Você não fica olhando no repulsa quando cai? Não. Na hora que eu olhei, ele já tava vomitando. Só tem que colher todas essas ervas daninhas aqui agora, mano. Ah, merda. Animal. O ruim é quando você tá com pouca comida. E é zica? Não. Não queriam ter que comer de novo. O cara tava comendo bolinha de chocolate, mas ia achar que ia dar repulsão. Quando dá isso aí, ele fica ruim? É ruim? Mas a bolinha de chocolate ia ser a 20 de 20, você tava? É. Não, mas é 20, né, mano? Não, mas não comi tudo, não, filho. Não foi por isso. Foi repulsão. Mas a gente tinha bebido muita água. Não, é porque ela não tava 100%. Não foi o estômago cheio. Ela tava estragada, você acha? É, ela já não tava mais 100%. O que é por comer comida? Quantos porcentagem de água, você sabe? Ah, não olhei, né, mano. Mas é assim, você vê que ela tá estranhinha. Ó, ó, tá vindo pra cá essa chuva, hein? Será que ela vai passar aqui ou vai passar direto pela lateral? O ruim de acontecer isso, Sleira, é que esvazia tudo que você tem no estômago, tá bom? Se o seu estômago tava enchendo, você ia começar a diminuir... É, mas você não perde o que já está no... Na energia, né? Você não perde, mas assim... Só perde do estômago, do intestino... Isso, isso. Já passou com o intestino não, mas o que tiver no estômago ainda, que é uma coisa assim... A sua fome ainda ia diminuir, ainda ia chegar mais perto com você, não vai mais. Ah, entendi. O Paulo tava doente, melhorou. Ah... Eu acho que assim, ó, eu não gostava das doenças no DayZ, mas falta um pouco das doenças de lá aqui. É? É. É que lá é exagerado, mano. Tipo assim... Você tem que tomar... Mano, tipo, muito cuidado, velho, pra você não ficar doente. Porque na hora que você fica doente é um ensaco pra você se curar. Talvez seja um dos próximos games que eu compre. Ou o DayZ, ou um outro aí que... Ah, eu acho que você não... Assim, não é que você não vai gostar. Mas você vai... Como você... Eu acho assim, ó... Quem sai do DayZ pro Skun... Gosta. Gosta dos dois. Ah, tá. Porque você já acostumou com a mecânica do DayZ, você vai pra um outro que tem uma mecânica... Acima, vamos dizer assim. Com coisas acima. É, com coisas mais complexas um pouquinho. Quando você faz o contrário... Aí você tá... É, você fala assim... Ah, mas... É tipo o The Forest. É, não sei. Não sei. Não, The Forest nem tem cura. Mas o Green Hell, tipo, talvez. Apesar que o Green Hell também é uma treta se curar lá. É, mano. É que o Green Hell é outra dinâmica, né? O Green Hell... Eu tô na dificuldade, Anderson, que... Pra eu descobrir as coisas... Eu tenho que... Pra eu colocar ela no meu livrinho... Eu não sei se é assim no normal. Pra eu descobrir, tipo, alguma coisa, eu tenho que fazer ela por acaso. Sim. É assim. Não é por acaso. Não é por acaso. Não, tipo assim. Você tem que fazer alguma coisa ou entender o que faz alguma situação lá pra você poder fazer. É pra ela ir pro livrinho e te dar como é que faz exatamente, né? Tá, vamos supor. O que acontece exatamente você precisa do livro. Você precisa fazer. Mas é tipo assim, você... Isso é em todas as dificuldades, eu acho. Tipo assim, você descobriu uma planta. Você achou uma planta nova. Aí que você não conhecia ainda. Aí ela bota no livrinho. Aí aparece no livrinho. Aí ela aparece... É... Um... Pera aí, rapidão. Só pra eu ver se eu tenho umas coisas pra ir nesse drop aí. Pode cair. É, então. Mas eu tenho. Só pra ver se tava na mochila, eu vou até lá. Então assim, tipo... Você vai ter que... Aí tem um íconezinho que é na boca. E um outro ícone que eu não lembro o que que é. Acho que é cozinha. É uma coisa assim. Então assim, o que isso quer dizer lá no Green Hell é tipo assim, o que que acontece se você comer e o que que acontece se você cozinhar. Entendeu? Então assim, assim que você acha alguma coisa, ele já coloca no livro. Mas ele não fala pra que que serve. Mas ele não te fala o que é. Exatamente. Ele não te fala o que é. Aí você... Na hora que você... Às vezes não dá pra comer. Uma coisa que não dá pra comer aparece no livrinho A Boca um X. Então você já sabe que não dá pra comer. É... Quando dá pra comer e você não sabe o que acontece, fica com a boca e uma interrogaçãozinha eu acho. É... Não lembro. Aí você tem que fazer o que? Você tem que ir lá... Comer... Pra descobrir qual que é a cagada que vai dar. Ah tá. Se vai dar... Como é que é? Aquele negócio da consciência lá. O que que vai acontecer se comer? Entendeu? Aí depois que você come... Ele meio que te mostra. Tipo ó. Você comeu. Acontece isso. Entendeu? Qual é que é o rolê? Eu sei que se eu tiver a Nacal aí trabalhando que você não puder jogar. Ou vou entrar nele. Vou fazer. Você vai ficar junto com a Nacal. Mas eu... Você não me dá a resposta. Tenta falar... Pra eu tentar adivinhar. Entendeu? Ou você... Eu... Eu te questiono coisas. E eu sei que você não vai meter o metagame. Entendeu? Então... Tipo... Tipo... A ideia é basicamente essa. Tipo assim ó. Pra você... Se você comer vai acontecer alguma coisa. Se você usar isso numa infusão... Você morre muito lá? Quando começa. Quando começa. Então... Não assistir vídeo né mano. Tipo assim. Aquilo que eu te falei ó. Eu assisti os vídeos. Do jogo. Que eu gostei muito do jogo. Foi assistir o vídeo. E fui jogar com o meu camarada. O camarada que sabia? Ou era ele que você ensinou ele? Ele que sabia. Ele que me recomendou o jogo. Aí... Eu... Comecei a jogar com ele num sábado. A gente ficou... O sábado inteiro. Jogando. O sábado inteiro. Juro por Deus. Ficou umas... Sei lá mano. Umas 4, 5 horas jogando. Sem exagerar assim. Umas 4, 5 horas a gente ficou no jogo. A gente morreu... De todos os jeitos que você imaginar. A gente não... É... A gente não... Cara fazer duas coisas ao mesmo tempo é difícil né. Eu to concentrado num outro bug aqui. É... A gente não saiu do lugar. Boa treta né. A gente não saiu do lugar Randy. Não é zoeira. A gente não saiu do lugar. No começo da história. Não tem um lugarzinho que você sai ali na cachoeira. Parece um paraíso. Isso. E aí a primeira situação é uma tribo de Indy depois disso né. Então. Mas exatamente. Não é nem difícil. É só ir reto. Você vai reto e você chega na tribo. Você vai reto e você chega no acampamento da tribo lá e tal. Mano. A gente não saiu do lugar. Que morria? É. Porque a gente tava assim. Tipo. Vamos aprender as coisas. Vamos aprender as mecânicas e tal. Aí a gente foi... Jogando. E aí assim. A gente pegava... É... Pô. Vou fazer uma tenda. A gente começava a fazer a tenda. Tipo assim. Só que a gente não sabia fazer os bagulho. Porque a gente demorava para fazer. E quando a gente... Nesse jogo. Quando ele demora. Ele vai te colocando os obstáculos né. É igual aqui. Você ficar muito tempo parado em algum lugar. Aparece alguma coisa para te incomodar. Lá também é assim. Então tipo assim. Aparece umas onças às vezes. Então. Isso. A gente ficava parado. Aparecia uma onça. Aparecia um índio. Sangsuga. Aí dava fome. Não. Aparecia um índio. O índio só aparece. Só aparece para mim. Quando eu fico com aquela coisa na cabeça. Lá que eu esqueci o nome. Não. Mas aparece índio mano. Lógico que aparece índio. Então. No meu lá. Mas ele só aparece. Quando você fica com aquela coisa lá. De ficar vermelho na cabeça. Lá. Não. Não. Aí. Sanidade eu acho. Não. Tem tribo de. É. Sanidade. Mas tem tribo de índio no jogo. Mas os índios não aparecem para mim não. Só aparecem quando eu fico com aquela. Não. E aí fica aquele barulho. Aquela voz na sua cabeça. Não. Às vezes você está ali. Você escuta um. Mas os índios que aparecem para mim. É coisa da minha cabeça. Não é índio de verdade. Então. Os que aparecia lá. Tipo assim. Tem os índios da sua cabeça. Quando você tem os problemas da sanidade. Mas tem índio mesmo. Porque tem a tribo lá. Sanidade. Não é insanidade. É sanidade. Quando cai a sua sanidade. Dá essas ricas. Mas assim. No meu caso. Posso falar. Por. Por você né. Mas quando a gente jogou lá. Tem os índios mano. De repente. Você está andando num lugar lá. Tem um índio. Que é ruim. Quando você fica muito tempo. Quando você jogar. Você esquece de jogar. Porque na parte. Claro. Que fica mais fácil. De lembrar né. Mas a questão da água Que é perigoso Você não pode beber qualquer água Você não pode beber nenhuma água Na hora da chuva Comida também Você não pode comer qualquer coisa Que vai virar sanidade Então aí depende E lá você tem que comer muito Nossa Bom, coli Se quiserem fazer alguma coisa Vou pegar os remédios aqui Não pare de pegar aquela Necessaire de remédio Vou lá uns balnear Uma coisa que não está vindo muito Na minha agenda Caramba 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 Só errei um tiro Matei todos os jumbis com um tiro na cabeça Só um que não Eu estou afim de cada área Que sair Sair com um tipo de água Calma aí, mano Rapidão Aqui, ó Aqui, ó Ah, só fazer a carne Ah, só fazer a carne Ah, só fazer a carne E aí E aí Eu vou falar pra vocês Que eu vim aqui com quatro pinboxes Você acredita Vai faltar duas Eu vi que tinha caixinha Não vi quantos que eram Vou lutear os jumbis Sabe uma coisa que eu matei aqui Vai aqui Sabe uma coisa que eu acho que está acontecendo comigo que não está subindo as minhas paradas? Porque quando está nas estatísticas lá A constituição base Se ela está no vermelho, ela desce, não é isso? Chega Só vem tudo e sai o que não é? Quase que eu morro de novo para o drop Quase que eu morro de novo para o drop Quem é que é que entrou essa linha? Ah, minha... O crush do hand Eu nunca vou ficar com mais do que 2 Mais do que 1 Eu sempre apronto, como é que eu vou ficar com mais do que 1? Uma hora de quali, mano Tá doido 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 Vamos lá. Caraca, eu reparo de carro não tem mais não, você não acha nenhum. Acabei de achar no drop, você estava sem também. Acabei de achar no drop. O que é perteneira? Vamos lá. Vamos lá. Maru, uma hora de treino livre. O que é perteneira? Você é doido. Ok, vamos dar uma pá de bife. Vamos lá. Pronto, eu voltei. Nossa, uma hora de treino livre. Meu Deus do céu. Pra que tudo isso? Acabei de perceber que eu não tenho tempero. Pimita do rei. Pampeiro? Você é a vergonha do profissão. Ah, mas o mix não serve para fazer carne. Se eu fizer todas as quarnes e guardar a estraga? Não. Com as minhas eu corto todas agora. Eu não preparo. Ah, não. Estou falando de fazer elas. Eu nunca fiz. Eu fiz duas ontem. E elas ficaram iguais. Tipo... Não estragou. O que daria de diferente se eu não colocar a pimenta do rei? Você sabe? É... Os benefícios, quaisquer eles que sejam, da pimenta você não vai ter. Então seja lá o que ela te dá. Se ela te dá carboidrato, esses bagulhos... Ah, vai dar o que... Só não vai vir o que a pimenta dá então, né? É. E aí... Se você... Se for o único item que está faltando... Você ainda consegue... Oh, caralho. Ficou hipertermismo. Será que a manita virosa é para fazer algum tipo de arco e flecha? Venenoso? Não sei. Mas tipo assim, se você está com... Já dá para colocar um alho, né? Então, mas se for o único item que está faltando, você aprende a receita mesmo assim. Vai embora. Vamos chegar no avião. Corre, corre. Onde você deixou o avião? Não sei. Não sei. Achei. É. É. Isso. É. Estou cheio de roupa, ainda estou correndo e não quero ter hipertermia. Estou achando que hoje está mais calor que o normal, viu mano. Mas o avião já vai passar a hipertermia na hora. Cara, meia hora de quali, meu Deus, para que tudo isso? Uma hora de treino livre. Vou entrar, né? Como é que eu faço meu 58 sonhado? Bem que não adianta eu fazer 58, né mano? Porque na vida do av, sempre tem alguém mais rápido que você, não importa o que você faça. Mas vai ter 37 carros inscritos. Caramba, bastante cara. Vai ser um dos maiores grids que eu já corri. Ou seja, top 10 é lucríssimo, muito lucro. Top 10 é para comemorar já, como vitória. Transmite aqui no Discord, o seu. Não dá, mano. É no console. Ah, é? Não, eu posso transmitir. É que eu quero, eu prefiro que vocês assistam lá, entendeu? Mas se vocês quiserem que eu transmita, eu transmito. Eu queria assistir você. Não que eu não queira dizer, eu boto aqui para assistir nude lá. Do outro canal, mas quero até me assistir. Mas não dá, tá? Ah, é que tá lá na Twitch você fala, né? Não aqui. É, eu vou colocar na Twitch. Aqui não dá, nem se eu quiser. Nossa, o jogo me ajudou dessa vez, hein? Posso reclamar. Me deu a pinbox que eu precisava. E aí, ó. Uma carinha. Carguinha, ó. Uma carinha. Eu andei para o Biel aqui. Falei, Biel. Entra e destranca o carro, cara. Você vai perder o carro. Foi a maior treta. Eu deixei de dar para o outro cara para te dar. Tentar que o Tony já arrumou um. Mas você vai ficar sem? Tipo, você vai ficar sem, né? Aquele rolê que você queria ter um carro... Off tracks? Não, então. Por isso que eu falei. Entre e destranca o carro. Se põe, eu coloco aquele cadeado lá que ele consegue abrir a tua numeração para ele. Ou ele coloca aqui. Não, eu tenho aqui. Ou ele coloca, né? Para não falar que está no meu nome. É, tem que ser ele. Ou eu coloco ele na minha equipe. Mas é, eu estou só... Já dá a entender. O cara quando gosta, ele volta. O cara quando não gosta... É, eu acho que é isso também, mano. É um bagulho que assim, ele não pegou ele, tá ligado? Não pegou. Mas é aquilo que eu te falei. Lembra quando você estava ensinando ele? Falei, cara, às vezes é muita coisa para o cara... Não, mesmo assim. Um dia só. Mas assim, ó. Independente... Ó, escuta. Assim, é bastante coisa para aprender num dia só. Entendeu? O cara pode... Tipo, putz, um monte de coisa e tal. Ah, mas ele pega rápido. Beleza. Só que não deu tempo. Eu comentei isso com o Slayer ontem. É... Às vezes não dá tempo do cara curtir. Tá ligado? Tipo assim, mano, deixa o cara curtir o jogo, mano. Deixa ele jogar, deixa ele matar uns zumbis. Mas o curtir também é aquela questão, né? Morrer. Talvez isso não é curtir, né? Não, mas depende. Outro cara que já não comprou, que nem um cara que entrou na live. E aí? Pode comprar. Eu falei a mesma coisa, ó. Não sei o que, não sei o que. Ele comprou, sumiu e com certeza ele tinha acabado de devolver um jogo que ele comprou. Ele pegou outro. Com certeza ele já deve ter devolvido e... Não, pode ser. Tipo... Só que assim... É... O que eu quis dizer para você aquele dia era tipo assim, mano, deixa o cara curtir o jogo. Ah, mas ele vai morrer. Tá bom, deixa ele morrer. Deixa eu morrer. Porque às vezes é um morrer que não é um fim do mundo. Tá ligado? Tipo assim, ó. O cara vai morrer e vai ver. Putz, morri ó. Fiz merda. Ah, mas fui lá. Mas tipo acertei o zumbi e tal. O Mocaju foi assim. Tá ligado? Só que aí você viu ele falando. Ele falou assim, ah cara, o meu problema com o Skank é que eu não tenho tempo para jogar. Eu gostei do jogo, mas eu não tenho tempo para ficar jogando. Beleza. Entendeu? Mas tipo, deixa o cara sofrer um pouco. Porque se querendo ou não, ainda tem outro lance, né? Tipo assim, naquele dia, por mais que você vá falar assim, ah, mas eu não ligo. Beleza. Mas naquele dia você perdeu sua gameplay para ficar ensinando o cara. Entendeu? Você deixou de jogar para ensinar o cara que nem voltou mais. Mesmo que seja um cara bacana, um cara que você goste. Pô, você deixou de jogar para o cara jogar e o cara não jogou mais. Você fez um corre todo, mó tempão aí ensinando o cara e tudo mais e o cara não jogou mais. Entendeu? Tipo, deixa o cara curtir o rolê aí mano. Deixa o cara ver se ele gosta, ver o que ele acha. Por ele mesmo, entendeu? E aí, se o cara gosta de falar, se você curtir, tamo junto aí ó. Qualquer coisa que você precisar eu te ajudo. Entra na minha equipe ou não entra. Foi exatamente o que eu fiz com o Mokajula. Ele se interessou pelo... Você gastou quantos reais lá nos 7 mil que você gastou para arrumar o chassi, não foi? Ah, por aí mano. Eu gastei 7. 2. 2 pontos. E o meu tava a 50%. É, então. Bastante mano. Você aprende. Você tenta aprender. É, entendeu? Assim, não é por mal. Não tô falando por mal. Acho que você teve uma boa intenção, tá ligado? Tipo, de querer que ele jogasse e tal. Achei legal. Mas até o que eu falei. Até para você não perder a sua gameplay, tá ligado? Você deixou de jogar. Não, para mim foi legal assinar. Para mim é... De repente o pessoal até... Assiste mais. Apesar que pegou no meio do vídeo. Não, não. Tem isso também. Não, mas também. Apesar que pegou no meio do vídeo. Se começa o vídeo falando. Ó, vou ensinar o meu amigo. Aí o pessoal fixa. Aí você pega... Depois de duas horas jogando. Ah, vou ensinar o cara. Pô, isso é um bagulho legal de fazer mano. Isso é um bagulho legal de fazer, sabia? Que era um bagulho que você podia começar a mirar um pouco nisso daí também. Tipo... Acho que seria interessante você buscar um... Tutoriazinhas, né? É. Tipo assim, ó. Tipo agora. Você vai fazer a plantação lá. Agora não, né? Que você já fez tudo. Ah, tá. Você fala de alguma coisa, né? É. Um bagulho específico. É. Tipo assim, ó. Hoje a gente vai fazer um farming de... Como fazer o farming. Como fazer... Como construir a base. Como, tipo... Tem um monte de coisa, né? Tem vários como. Agora não sei se teria como mais. É. Fazer partes dela, né? Porque você já fez, tá ligado? Muita coisa você já fez. Ainda bem que eu não te dei o que te repara. Ainda bem que eu não te dei o que te repara. Ainda bem que eu não te dei o que te repara. Ainda bem que eu não te dei o que te repara. Ainda bem que eu não te dei o que te repara. Não sei quantos e o outro que tinha seis. Mas eu vou te falar. Tudo é... Tudo são lições que a gente aprende, né? A minha lição aprendida nisso daí. É que eu não conserto mais o carro. Com reparo. É conserta na... É que o meu tava 54. É só o chassi que eu vou consertar no reparo. É, mas eu tô num impasse, né? Porque eu tenho 4 mil. Por que que eu tenho 4 mil se eu tinha 5? Perdi dinheiro do nada, será? Não, então. Mas assim, o que eu tô dizendo é assim, Randy. Se você tá com... Um reparo de carro escasso. Que nem a gente não tá achando tanto. Você arrumar o chassi, você vai gastar 2. Não é? Uhum. Vai gastar 2 do reparo. O resto você vai na trade que é barato, mano. Hum. A porta... O... O... Ah, sim, sim. É baratinho. O nosso chassi, tá certo. Eu vou gastar 2 no chassi e toca, velho. Quando, tipo assim... Eu vou ter um reparo... Eu tenho um reparo aqui. 20 de 20. Eu vou usar pra reparar o chassi 10 vezes. O resto eu não vou reparar nada. E aí, toda vez que eu for na trade... Eu reparo, tipo, porta, esses bagulho que é baratinho. Você vai gastar nem mil pra arrumar tudo isso daí. Você tá falando uma hora. Você vai sair que hora? Hã? Daqui a pouco, mano. Eu já nem... Já desliguei o jogo. Acabei de sair. Acabei de deslogar. Mas eu volto. Provavelmente depois da corrida. Eu posso, apesar de ter abusado ontem, mas eu acabei dormindo ontem. Mas é que amanhã é sábado. Você vai trampar sábado? Não, não. Então, hoje eu posso, realmente, sem dor na consciência. Não, então. Aí é isso que eu ia te falar. De repente, se você tem algum outro jogo, algum outro rolê que você tava pensando em fazer... Eu vou tentar procurar uma outra cidade, não faz. Então, de repente, eu devo voltar... Ó, a corrida começa nas 10. Eu devo voltar umas 11h10, 11h15, mano. Aí você vê, mano. Vai tá com o saco? Hã? Vai tá com o saco? Opa. Vai me voltar com o braço doendo? Eu vou voltar com o braço doendo, provavelmente. Quanto tempo de corrida? Uma hora de corrida. Mas tem uma hora de treino livre, meia hora de quali. Achei que tinha mudado. É uma hora, meia hora de quali. É. Uma hora de treino livre. Eu não vou fazer uma hora de treino livre direto, andando direto. Mas é a hora que eu tenho pra fazer um rolezinho ali, né? Tentar melhorar o carro, tentar... Sei lá. Dar uma aquecida mesmo. Aí depois tem meia hora de treino de quali. Essa meia hora de quali eu vou fazer. Que é onde eu quero fazer meu 58 que eu nunca fiz. É, tá aí. É. É, na quali é quando você vai com o tanque vazio, pneu novo. Então é a hora que dá pra eninguir o negócio. Eu vou fazer o banco dos namorados ali. Tô fazendo as brancas cadeiras. Aquele banquinho grande discreto ali. Pra queimar um quando os familiares estiverem em casa, tá ligado? Queimar um nas escondidas, dar uma namoradinha. Olha, eu fiquei quebrando a cabeça. Eu queria ter feito a minha base circular, sabia? Consegui. Tá? Então, eu não consegui. O máximo que eu conseguiria... Tá? Então, não sei. Tipo, seria com triângulos. Eu consigo fazer um hexágono. Se você colocar seis triângulos, ele fica circular, mais ou menos. Só que ele fica um hexágono. Seis lados, né? Uhum. Aí eu pensei em fazer em formato de pílula. Aham. Que aí seria seis, três de um lado, três do outro e quatro quadrados no meio. Aí ficaria tipo uma pílula. Também acho que é uma ideia. E isso é uma coisa que você não acha, sabia? Na internet. Layouts de base. Mas o Sapeco falou que viu. Não. Então, você vê muito vídeo de como construir, mas você não... Tipo assim... Você vê os cara colocando mais de um portão. Você vê um monte de coisa assim. Mas ensinando, tipo assim, ó. Faça assim. Coloque isso aqui. Não tem, mano. É muito pouco. Ele viu, eu também vi. Tem assim, como fazer proteção. Como fazer muro. Onde colocar. Local de base. Tem muito. Muito vídeo de qual que o Sapeco falou que viu. Foi isso. Foi local de base. Onde fazer a base. Tem um monte. Um monte, um monte, um monte. O layout em si. Muito pouco. Oh, o Slayer deve tá fazendo merda. Tá quieto. Tá mesmo. Que mais merda. Tô fazendo merda, né? Tô fazendo merda não. Tá batendo uma pra menina. Que isso, mano? Que?! Tá em live, rapaz. Caralhoco, mano. Tá só vocês dois aí Se vocês quiserem fazer alguma coisa, a hora é agora Eu senti que deu uma diminuída da galera jogando Ah deu, depois do hype né Eu não sei, então eu acho que foi mais pelo hype do que pelo mapa Não, foi pelo mapa Não, acho que foi pelo hype mesmo Mas ao mesmo tempo Quem vem esses dias na live de madrugada Não foi ontem, foi ontem de ontem, foi o Anthony Ele falou que parou de jogar desde a atualização Exatamente, ele falou que parou Ele não tava nem aqui, mas acho que no servidor que ele tava Ele parou de jogar desde a atualização É, mas eu acho que assim, tem Ao mesmo tempo, se você for ver, tem uma galera com 100 pontos de fama aí A galera que ficou né É, o Ricardo subiu Os pontos de fama dele Não sei, tá com cento e pouco Ele joga um pouquinho Ele joga um pouquinho e sai Eu era pra tá com 240 Não mais né, porque eu morri Mas é que duas mortes minhas foram 21 pontos É um jogo mano, que assim Vamos, eu gosto muito né Não posso reclamar, não posso falar Mas é um jogo que pra quem gosta de ação É um jogo parado né mano Esse servidor é parado E quando vai no outro, de repente se irrita Porque se ele não pegar um loot bom Sim, sim Ele entra, pega a cara que já tá bom Morre e aí não dá nem tempo Não é nem questão de loot Eu acho só É uma questão assim Tipo, eu vi Ó, quando eu conheci Eu falei pra vocês Eu conheci o Scam Que eu conheci o mesmo amigo do Green Hell Ele falou Mano, você gosta de Green Hell Você vai gostar muito do Scam E tal, não sei o que Eu fui lá, comprei Esperei ele E ele não jogou mais Desde então Eu não joguei mais com ele nada É... E aí Eu fui atrás de ver vídeo né Vídeo de uma menininha Que eu curto Eu acho da hora Eu achava da hora os vídeos dela Aliás, ela parou geral também Tempo que eu não vejo ela jogar E aí eu fui assistindo os vídeos dela Só que a live dela era muito Quase nunca E aí eu achei um cara Que fazia live E tava fazendo live todo dia Eu ficava trampando E vendo as lives dele E era um servidor gringo Porque ele tava na Europa E tinha uns caras aqui no Brasil Então eles pegaram um servidor Nos Estados Unidos Que era tipo o meio do caminho Ia ficar mais ou menos O mesmo ping pra todo mundo É... E era um servidor Você falou que ia sair O Slayer correu pra cá Falou que só tava Nós dois aqui E ele correu pra cá Era um... Era um servidor Mano Que tinha tipo 70 pessoas Tá ligado Era 70 vagas E tinha sempre 70 logado Tava sempre lotado Lotado E aí eles tinham Uma equipe Que devia ter acho que uns 5, 6 eu acho Então assim A ação era direta Tá ligado Eles tinham que fazer a base Tinha Mas mano Pensa São 6 caras Cortando madeira Cortando galho Pra fazer Rapidão você sobe Um faz o layout E os outros vão pregando Os bagulho ali Rapidão subiu a base Ah tinha uma porta lá Aí fizeram a base Construíram os bagulho E tal E aí assim Chegou nessa fase O que eles via agora Mano agora vão pra cima Os caras iam na cidade De vez em quando Apareciam os players lá Entendeu Passava carro perto dele Num lugar que ele tava No mapa Era um lugar Tipo movimentado Vamos dizer assim As pessoas Os players passavam Muito por ali E ele fazia live E tinha sei lá 100 pessoas 120 pessoas assistindo Não sei se ele tinha Algum esquema Daqueles grupos Que da boost Sabe E certeza que tinha uns Caras que era ghost Que entrava pra matar ele Só pra saber Tipo eu via na live De onde ele tava Só pra suar ele Só que assim Os caras chegaram e falavam Mano hoje nós vamos Passão Vamos pegar as armas Pega a arma Pega a munição E vamos sair Aí ia pra cidade grande Sempre tinha Quer comer carne Não De boa Aí ó É pelo jeito Pelo jeito Pode falar Não é isso Tipo assim Os caras tinham ação Tá ligado É Então os caras iam pra ação Os caras iam pra cidade grande Mas na cidade grande Sempre tinha player Ah era aquela coisa Pô e passa Aí os caras iam andando Na moralzinha Aí eu Ia pra uma rua O outro ia pela outra Tentando fechar o cara Às vezes matavam Às vezes via Então tinha ação Esse nosso servidor aqui Como ele não é pvp E ainda as partes pvp Os players que jogam Não tem esse perfil pvp Não tem muita ação Então é normal Que por mais que tenha Gente que entre Joga e tal A gente que cria A nossa ação É A nossa ação É sempre contra a máquina Entendeu Tipo a gente não tem Uma ação É o que você falou Pô entrar um sapeco Um dia aí Vamos meter uns Umas É que é foda Porque assim Você vai fazer um evento Você gasta ponto de fama Mano Entendeu Aí Outro dia Era pra gastar um ponto de fama O sapeco não quis Tá louco Brincadeira Tipo mano É um ponto de fama Mas você também tá falando Eu falo de a gente Fazer a ação com um ed E você não quer ir É que é pior Que outro player Não Mas é diferente Uma coisa É você ir fazer uma ação Tendo chance Você quer entrar Pra matar um cara Que você não tem condição De matar Ele vai morrer com certeza Aí ia ser burro Ele quer matar quem O Eduardo Ele quer matar Entrar lá no bunker Abandonado Pra matar o Razor Até chegar no gordão Mano Vai morrer com certeza É isso Vai te matar com certeza Eu não vou sair Uma coisa É você ir fazer uma ação Que você tem chance Você fica Mano Vamos pra um bagulho arriscado Mas que a gente tem chance Daí você não tem chance Eu não vou Parada que eu não tenho Nenhuma Quatro folhadeiras eu tenho Você vai falar assim Não Vamos entrar num evento Pra gente brincar ali Só clicar no evento Não precisa nem de ADM nenhum Só clicar lá e entrar Só que gasta um ponto de fama No outro dia que eu propus O Slayer O Slayer não O Sapego falou Não vou Vamos fazer entre nós Quando tiver tipo nós quatro E você, o Dono e eu De repente Vamos Mas assim Tipo assim Uma ou duas vezes Eu lembro que a arma dá lá A arma dá no evento Você só lutear É Não Você não precisa nem lutear nada Você escolhe qual que você quer E entra com ela na mão já Ah tá Entendi Eu ainda dei máscara de gás aí Todo mundo Tá faltando nem buscar a sua A roupa Máscara de gás Eu tenho duas Quer ir buscar a sua roupa? Não sou bom Então o problema O problema é pra raritar lá Eu peço a madrugada A meu roubo Viu? E tô ficando um pouquinho Tá no básico E tô ficando um pouquinho melhor Naquela situação Que você falou pra mim De Mexer mais rápido Mexer Sem deixar subir a parada É mas assim É É um pouco É o que você falou É um pouco de sorte também De você achar o time Se você achar o time na sorte E faz Aí dá certo Eu peguei as duas vezes que ele foi no banco E eu peguei E o meu roubo é no base Aliás eu preciso O pau é o meu roubo E o pau é a minha demandição A próxima coisa que eu vou craftar É isso aí Os treinos desse bagulho E aí poeira é o truck? E aí poeira é o truck? E aí poeira é o truck? Não, é porque daí mais tarde Ah não, mas daí mais tarde Você não pode voltar Não tem um final de semana Que você pode ficar a madrugada toda? Não Comendo peixe? Não Nossa, saca Como é minha mãe Mas é porque você não trabalha Se você trabalhasse Bom, eu acredito que seja por isso Não, é porque eu não trabalho Por que você não mete um canal também? Faz um corte aí, mano Edita bonitinho Coloca na internet Por que você não sai pra procurar emprego? Eu saio pra procurar emprego Os caras não contratam Eu já fiz entrevista Por que os caras não contratam? Porque são endemoniados da vida Não, não é É por algum motivo De repente Galera, eu vou pôr meu fone pra carregar aqui Vai lá Eu volto aí Tem que procurar qual é o motivo É isso que eu faço Não é nada Só para infernizar Não sabe ajudar Não tem Se não tem Estender a mão pra ajudar Não tem nenhum Não tem nenhum Só tem pra infernizar É isso que eu fiz errado aí Eu não procurei Outros trabalhos Por quê? Porque eu não tava procurando Outros trabalhos Porque eu tava guardando Na área que eu trabalho Mas meu pai falava Vai procurar em outra área Não sei o que Aí ele viu que tava difícil Ele que ofereceu Essa área que eu tô Agora Na verdade Eu já trabalhei Tá precisando de costura? Não Eu tenho mais aqui bastante Tem mais de 5 Já craftado até E peça de moto Ah, eu preciso da parte de cima De uma moto Isso é se a moto não desespaunou Ou não Não desespaunou não Tá escondida Tem que passar lá Ah, já espanou Sumiu lá Eu fui lá agora Ah, onde eu desespaunou? É, onde você escondeu Não tá mais lá não Na moita? Ah, na moita? É, na moita Ela tá dentro de uma moita Eu pensei que era Então você mudou Então Porque eu lembro Quando você tava Lembra que eu tava jogando Atrás do galpão? É, você jogou atrás Lá do barrocano Só que eu falei O que adianta jogar aqui O cara vem lotear aqui atrás Ele vai ver Aí o que eu fiz? Eu fiz que nem na GTA Juntei ele dentro de uma moita Aham Ah, tá Não, eu não sei Você saiu depois Aí eu saí É, se eu não desespaunou Os outros caras Deve entrar lá Só que ela eu preciso Tchau, tá Tá Tchau 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 Vamos lá. E se é granada de gases lacrimogêneos bugou, agora eu não consigo tirar ele, eu jogo para fora e o gol ficou bugado. Agora eu tenho que esperar uma nova atualização. Fica com essa calça aqui, que para mim não dá certo não. Olha aquela lá dentro do guarda-roupa de roupa. Olha como ela fica no corpo dessa mulher. Tudo e o gorrado. Agora olha esse aqui. Olha esse aqui. Está vendo? Agora olha esse aqui como fica. Mas é o estilo da roupa. Então eu acho que essa calça jeans é masculina. É assim, com a maioria das roupas masculinas. 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 Onde você vai colocar essa roupa? Está lá no pé da cama. Roupas? Você não escreveu errado aqui não? Escreveu? Escreveu. Você colocou rompas. Roupas? Não é? Não. Rompas. Ah, eu percebi errado. Você colocou um aqui. É roupas. Errado. E percebi até agora? Hã? Escrevi errado até agora. Escrevi errado. Rompas. 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 Não. Rompas. 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 Fiz parte da vida. Vou lá na trade lá. Aqui vendeu um monte de coisa. Rompas. Caraca ele vai ficar uma hora trilhando. Não vai chover, né? Já chove, né, amor? Hã? Já chove. Não vai chover. Engraçado. Pra nascer a erva da Aninha, não precisa de água, né? Que horas que é? Tá, tá morrendo de fome. Mas o Euro Truck, não é por nada não, eu vou falar o real. O Euro Truck, eu não curti aquele mapa não, cara. O mapa é muito ruim, cara. O trânsito tá muito bugado, mano. Não sei se... O mapa que eu tô jogando lá tá top, tipo. E aí já falta o viagulho. E aí já falta o viagulho. Tchau. 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 Obrigado. 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 Parge. Parge. Ah, parque. Indy, parge. Obrigado. Estou precisando de proteína. Esqueci que oito horas resetava. E aí. Quem tem dedo de lobo mau? Você tem o Farming Simulator 2022? Não. Hã? Não. Gosto. Hã? 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 Vou dar uma pausa aqui E volta aí na próxima sessão Duas ordens de organização Bastante Vale Vale Tchau, tchau.